Olá, eu sou o GamerBob trazendo mais um vídeo tutorial do Anvoo Dessa vez como ver produtos ocultos de outro avatar Então, pra isso temos que ir a uma sala pública onde tem pessoas que ocultaram o feat Então vou nessa aqui É Beleza, carregou Deixa eu ver alguém aqui pra dar exemplo Primeiro botão direito do mouse, build, produtos e cena Aí vai abrir essa página aqui Vamos ver aqui quem tá fruto oculto Carlos Vittencourt A dele Não Aqui Carlos Vittencourt Esse aqui Então vamos pegar os produtos dele Pegar entre aça, né Aí o que que faz? Vem aqui, dá um clique na Nessa barra do navegador Botão direito do mouse, copiar Vem aqui no site do Emporio Cola aqui Botão direito do mouse, colar e reexibir Bom Já apareceu Tudinho que ele tá usando aqui Então vamos pegar a blusa Só dá um clique Dicionais Dicionais de desejo Dicionais de desejo Dicionais de desejo E... A mesh Deixa eu ver aqui mais a pele Viu o avatar Calça Vou pegar calça também E o sapato, a bota né Beleza Estão vendo bem como ele é né Deixa eu ver se eu peguei o cabelo Ah cabelo acho que eu peguei sim Feito isso vai na sua loja Salva tudo na lista de desejo Aí vai estar aqui Deixa carregar, tá meio ruim pra carregar Bom, mas por nome já dá pra ter uma noção É, peraí, já experimentar tudo Deixa eu remover umas coisas aqui Beleza, falta só o cabelo Clicar aqui no avatar Voltar lá Clicar aqui no cabelo Clicar aqui no dd twist list Voltar aqui no dd twist list E está aqui o cabelo Prontinho Idêntico ao da sala Igualzinho aqui Então é isso, espero ter ajudado vocês Você pode fazer tanto com o avatar masculino, feminino Ou kids É melhor fazer isso do que você ficar pedindo o link Se a pessoa não quer passar Então é só vir e pegar o que você quer E pronto Deixa eu tirar a tatuagem aqui Pronto Espero ter ajudado vocês Se inscreva no canal Deixa o like E até o próximo vídeo